Ah, mas, ixi, pesadinha, hein, bem pesadinha. Olha, na minha análise, o papel está dentro de uma estrutura de baixa, com muita convicção, desde os 16 e 48, que foi esse fundo aqui que ele perdeu. Tem até um triângulo aqui, mas eu vou marcar esse fundo aqui que ele perdeu aqui. Depois de tentar três vezes romper o topo, esse topo que ele marcou aqui. Ele fez uma carinha de triângulo aqui, a gente olha e fala, poxa, é triângulo de alta, né, triângulo é figura de continuação, mas aqui realmente não deu certo, um, dois, três, quatro, tem até cinco ondas aqui já, bonito. Desceu e respirou, então esse movimento mais curto, né, tudo que acontece entre um topo e um fundo é uma retração, então é um respiro do movimento, não está tendo força realmente para trabalhar muito tempo de topos importantes, no caso, e já voltou para baixo, cruzando média, marcando máximas e mínimas descendentes no gráfico diário, o IFR está pesadinho ainda, né, tem algum espaço ainda para descer, mas eu já ficaria ligeira aí com esse papel nessa região dos 3 e 10, ele pode vir de novo com uma certa rapidez, não está bonito para comprar por enquanto, não. Eita, então por enquanto Semig e Bov, Semig e Copasa e Bov não estão tão bem nas pernas, né? Tem que tomar cuidado. Não está legal, não, tem que tomar bastante cuidado. É que a gente olha e fala, nossa, mas está num suporte importante e tal, gente, mas está num suporte, mas não deu nem sinal de que vai respeitar o suporte, né, a gente tem que esperar o movimento acontecer, bateu ali na linha, respeitou, começou a entrar dinheiro na compra, beleza, vamos tentar pegar uma retração, quem sabe uma reversão, né, que eu prefiro as estruturas um pouquinho mais longas na formação, e aí o rompimento de confirmação, alguma coisa assim, então tem que ter um pouco mais de paciência, mas enquanto ele só desce, assim, com várias barras, várias barras negativas desse jeito, com média cruzada para baixo, a gente consegue enxergar aqui também um canalzinho de baixo no gráfico diário, né, ó. Caramba, ele está vindo para baixo e não está dando um sinal de... Pô, ela caiu os últimos cinco pregões, é isso? Seis pregões? É isso, é isso aí. É isso aí. É complicado, né? Está difícil respirar aqui. Ela nada, nadinha, não tem nem sinal. E ela sofre, né, para subir, ela faz muito que anda curtinho, muita dúvida, e quando ele desce, ele desce mais convicto, né, as barras de queda são mais longas. Então, isso aí, para mim, ainda é sinal de mercado um pouco mais assustado e não tão confiante, assim, na alta. De repente, no intradiário, pode até gerar alguma oportunidade, mas pensando em encarteirar, eu olho esse papel no... Eu aguardo. Eu fico só olhando. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí